Olha o Pedro, ele vai bater o primeiro. Ei, então é você. Criançara, o Criançara fez atrás do gol lá. Você acha que o Pedro foi atrás do gol? Criançara, atrás do gol! Agora! Três pênaltis, hein? Ah, eu sou suspeito que eu sabia que o Pedro é gol do Pedro. Então vamos lá! Autorizado Pedro Manso! O rei do humor no Brasil, Pedro Manso, partiu, bateu! A primeira ele... E ele acerta o gol, ele acertou o canto. Rapaz! O goleiro montanha, o goleiro do desafio, Patiola. Segundo pênalti. Pedro Manso, autorizado, vai partir para a cobrança. Pedro Manso, partiu com o estilo Alá Romário, bateu o gol! Que isso! Pedro Manso! Um craque do humor, um craque da cobrança de pênaltis também. Pedro Manso, vai para a cobrança. Vai partir para a cobrança. Pedro Manso, partiu com o paradinha! Goleiro! Que isso! Pedro Manso, três gols em cima do montanha. Gabriel Manso... Você tira a foto... Que que pediu esses pênaltis aí? Obrigado.